Bom, tenho certeza que todos vocês conhecem os monstros míticos do Mais Game Monsters, mas essa é uma classe que possui muitos poucos monstros raros. Até hoje a gente só tem somente 3 monstros raros dessa classe, depois de lançar o Avestruz Otavoz e o Strombone Raro, não lançou mais nenhum deles raros. Sim, desde fevereiro de 2023 a gente não recebe um novo mítico raro, então hoje a gente vai estar vendo as fanmades dos monstros míticos raros. Vamos torcer para que nesse ano de 2024 chegue todos esses monstros que a gente vai estar reagindo aqui agora nesse vídeo. Sim, rapaziadinha, estou aqui no canal do Mito do Ryliss, que é ele que faz esses desenhos dos míticos raros que a gente vai estar reagindo aqui hoje. Então lembrando, os créditos vão todos para ele. Bom, e vocês já estão vendo aí na tela todos os monstros míticos raros que a gente vai estar reagindo aqui hoje, galerinha. São todos esses aí, então sem enrolação, bora lá ver que eu estou muito animado. Bom, galerinha, a gente vai estar assistindo, mano, pela data de envio que ele fez, mano. Então eu vou estar vendo do mais antigo que ele fez até o mais recente aqui nesse vídeo. E a gente vai estar começando com o Bazinga Raro ou Zumbida Raro feito pelo Ryliss. Então, galerinha, eu vou deixar os links todos aí na descrição e bora lá estar vendo. Ok? Ele começou aqui fazendo o desenho do monstrinho. Nossa, o som está muito alto aqui para mim. E eu acabei de perceber que o meu webcam está tampando um pouquinho, né, mano? Certo? Ele está fazendo como um escorpião. Ô, louco! Nossa, aí é da hora, mano. Aí fica muito da hora. Mano, que louco! Cara, que da hora. Ele está fazendo um símbolo mítico ali no braço dele. Nossa, velho! Cara, ele ficou muito mais detalhado, com muito mais detalhes e espinhos pelo corpo. E agora ele está passando ali por cima para dar o detalhe final, né? Deixar o desenho certinho. Mano, o Ryliss desenha muito, mano. Olha isso, cara! Meu Deus, mano. A habilidade do Mano de desenhar é outro nível, velho. Na moral, é outro nível. E agora, com certeza, ele vai começar a fazer a pintura ali. Ele está mudando a sombra, né? Apagando a sombra. Louco! Caraca, ele fez um negócio muito louco ali. E agora, ele vai pintar... Mano, ele tem os símbolos míticos. Agora que eu fui perceber. Ele tem uma lua. Ali ele é meio que um escorpião com uma lua. Mano, que da hora! Velho! Mano, manda demais o Ryliss, velho. Na moral, olha isso, mano. É literal o zumbi da Mítico, né, mano? Com um detalhe muito forte de Mítico, velho. Caraca, que lindo! Mano, olha isso, velho. Ficou lindo demais! Meu Deus, mano. Ele dando os detalhes finais. Nossa, mano. Olha bem aqui, mano. Assim, ó. Bem aqui atrás dele, mano. Tem várias luazinhas aqui. Estrelinhas. Mano, que bonitinho! Cara, ele ficou épico! Demais! Olha isso, mano. Literal, Mítico. Literal, ele está realmente bem puxado para o lado Mítico. Eu amei, velho. Ficou lindo demais! E já vai para o próximo, galerinha aqui, que agora não é um Mítico em si, mas sim o Sonho Mítico, né? Que a gente vai estar vendo que é o Gatalizador, mano. Gatalizador raro. Então, bora lá ver! Ó. Novamente, ele começou desenhando ali. Fez uns dentes nele. Ó, mano. Dá para ver. Cara, dá para ver que ele vai ter um design bem mais da hora. Esse aqui eu já conhecia, galera. Eu já tinha visto esse daqui, né? Então, esse aqui eu já tinha visto. Está fazendo uma cauda nele ali. Cara, olha isso, mano. Ele está ficando bem mais assim, mano. Bem mais feroz. Fez uns dentões nele. Vários espinhos. Mano, fez uma coloração rosa. Está pintando ele ali meio que de rosa. Mano, que da hora, velho. Pintou ele todo de rosa. Bem bonito. Um rosa choque bem forte. Mano, ele está rabiscando a cara dele ali. Fazendo os pelos ali, né? A peluja no rosto dele. Mano, que louco. Ele tem um olho meio que azul, bebê. Um verde água. Ô, louco. Mano, ele tem uma caudinha, mano. Que bonitinho, velho. Ele vai ter uma caudinha muito fofa. Meu Deus, velho. E, cara, a coloração combinou muito esse verde com azul e rosa. Cara, são cores muito fortes e combinou demais. Ah, ele pintou ali de azul também. Eu pensei que ele ia deixar verde. Tá, então ficou da hora. E, mano, é um azul bem mítico esse azul, né? É um acorde mítico mesmo. Está brilhando ali os espinhos dele. Ô, louco. Fez a cauda ali agora também. Bem listrada, assim como o monstro. Cara, esse aqui ficou lindo também demais. Agora está só dando os detalhes finais. Mano, ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Olha isso. Nossa, mano. Na moral, ficou lindíssimo, velho. Na moral, vou até pausar aqui, porque senão pula para o próximo vídeo. Mano, olha isso, velho. Olha, os efeitinhos subindo aqui da cordinha dele, brilhando. Mano, os olhos dele. Olha isso. Esses dentões ficou muito louco, velho. Nossa, eu adorei. Esse aqui ficou lindo, mano. E até vai passar para o próximo que já... Cara, sério mesmo, mano. Eu amei demais. Olha isso, galera. Ficou lindo. Na moral mesmo. E agora, a gente vai estar vendo o Quero Bolha Raro. Bora ver como que ele fez o Quero Bolha Raro. Que, mano, esse aí com certeza vai ser um dos próximos Míticos Raros. Se for chegar de acordo com os eventos sazonais, com certeza ele não vai ser o próximo. Mas é um dos próximos, mano. Então, bora ver. Ok. Tá fazendo umas flores ali nele. Umas plantinhas, né. Eu esqueci o nome daquela plantinha que ele fez ali. Que fica em cima da água, né. Flutuando. Ó. Ele vai dar mais detalhes de achalote para ele. Será que ele colocou ali uma partezinha ali... Lembra muito a achalote na caldinha dele, né. Cara, ele colocou várias plantas em cima dele também. Interessante, interessante. Tá fazendo ali uns galhinhos. Dando mais detalhes agora, né. Ok. Eu acho que ele não vai mudar muito assim na face do monstro, né. Vai ser mais na parte de cima dele. Ele também tá redesenhando as asinhas ali. Ó. Ó que da hora. Ele realmente não vai mudar, mano, a face dele. Ó. Pintou de verde. Já gostei dessa coloração. Tão bonito esse verde que ele colocou. Será que ele vai mudar, mano? As fadinhas ali, mano. Cara. Eu não sei se ele vai mudar. Mas, ó. Mudou a coloração delas. Agora ficou praticamente rosa, roxo, azul e verde ou azul claro, né. Um verde água ali. Eu não sei distinguir, mano. Foi mal aí. Mas olha só. Olha, mano. Cara. As gorduroletas ficaram muito mais bonitinhas nessa versão dele, velho. Ó, ele tem uma bolinha ali no rosto dele. Como se ele tivesse, né, soltando uma bolinha pela boca ou pelo nariz, né. Que bonitinho. Nossa, mano. Essas flores ficaram detalhadas, viu? Olha isso. Nossa. Que lindo. Que lindo. E a harpa dele é verdona como se fosse um galho, né. Uma planta. Nossa. Galera, ficou lindo. Na moral, olha isso. Ficou lindo. Mano, ficou muito lindo. Olha que bonitinho, velho. Essas florzinhas aqui em cima dele. Ele tem agora essas orelhinhas aqui também. Que nem a cauda dele aqui. Com esse detalhe azul. Que ficou muito bonito. Mas as gorduroletas ficaram bem mais fofinhas, mano. Elas listradinhas ali. Ficou muito bonitinha. Eu curti. Ó, ficou um raro. Simplesinho. Bonitinho, cara. Esse aqui ficou bonitinho demais. E agora vai vir um próximo. Que é claro que eu mais quero ver oficial dentro do jogo, né. Galerinha aí. Ehehe, raro. Feito pelo Riley. Mano, é um dos monstros que eu mais aguardo chegar no Rising Monsters. Então, bora ver. Ó, ele vai começar ali. Mudando a máscara dele. Tá, ele vai ter uns sininhos também no rosto agora. Interessante. Ele mudou ali, né. Os símbolos ali do baralho dele. Ele mudou, botou... É... Eu não lembro agora. É coração... Eu não lembro, mano. Como é que é o nome agora? Eu esqueci. Real. Só sei o que ele fez ali, mano. O símbolo tirou o ouro e colocou o de coração, né. E colocou o de pausa ali também no braço dele. Ó, ele tá fazendo meio que uma pelugem mais assim fofinha, né. Umas bolinhas. Ó, ele vai ser meio preto. Tá. Com vermelho também. E branco. Tá. Vai ser meio que... Na coloração do baralho mesmo, né, mano. Cara, interessante. Só não sei o que ele vai fazer ali no sino dele, né. Meio que ali no chapéu dele. Que ele não desenhou nada. Acho que ele não vai mudar, né. O estilo do chapéu dele também. Ó, tá ficando da hora, mano. Ele todo preto e branco. Ó, mudou tudo. Ah, não é chapéu não, galerinha. As orelhas dele. Nossa, eu viajei agora. As orelhas dele ele deixou normalmente mesmo. Só tirou o sininho e botou uns veludinhos ali. E, cara, aquilo do pescoço dele ele deixou vermelho mesmo. Na verdade, ele botou um vermelho bem mais forte. E olha só. Cara, ficou bonito. Ficou bonito. Nossa, ficou estiloso. Ficou bonitão, mano. Ele todo ali xadrez, né. Preto e branco com os detalhezinhos vermelhos ali na boca, no olho e no pescoço dele também. Cara, ficou bonito. Ficou um raro de respeito, viu. Um raro de respeito. Eu acho que o Yerê merece uma versão rara desse jeito, na minha opinião, velho. Ficou muito bom mesmo. E agora o último, galerinha. Que com certeza, se for chegar aos Míticos Raros agora nesse ano de 2024, vai ser o próximo. Que é o Lume Besta Raro que a gente vai estar vendo aqui, né, galerinha. Então, bora lá. Eu estou muito animado para ver se esse monstro realmente vai chegar no jogo. Então, bora ver. Ó, já começou ali aumentando a quantidade de olhos dele. Vai ter três agora também. Esse aqui eu já até citei em um vídeo do canal, né. Então, acho que vocês já lembram um pouquinho dele. Ó, mano. Está ali redesenhando toda a roupa dele, né. A roupa de mergulho dele. Mergulho não, né. Meio que essa roupa de astronauta dele. Que ele é um alienígena, né. Olha, mano. Ele mudou toda a cor dele. Louco. Ele deixou ele todo cinza. Tá, ele está todo cinzão. Vai dar uns detalhes ali nele. Tá. Olha, o centro dele ali, né. Ficou verde. Ele colocou um verde ali. Mudou também as lâmpadas dele para um verde radioativo. Ó, mano. É meio que um verde de radiação brilhoso. Bonito, bonito. Até o mesmo... O vidro ali também é verde. Ô, louco, mano. Da hora, da hora. Eu já tinha visto isso aqui, galera. Então, né. Eu já conhecia. Mas, mano. Ele ficou bonito, viu. Ele todo prateado aqui, né, mano. Todo prateado com esse verde. Parece bem radioativo, né, mano. Como se ele tivesse ficado dentro ali da fossa monstrina por muito tempo. E ter absorvido a radiação do lugar. Mano, que da hora. E, bom. Eu acho que acabou, galera. Sim. Esse era o último que a gente já está vendo hoje, mano. Muito, muito top. Cara, eu adorei demais, mano. O Riles está de parabéns. Na moral, Riles, o mito da galera. Muito top. Sempre fazendo desenhos incríveis, mano. Maroto demais. Eu adorei. Comenta aí, galerinha. Qual foi a opinião de vocês? Qual foi o que vocês mais curtiram? Eu acho que o que eu mais curti realmente foi ou Yerê ou Gatalizador, mano. Eu adorei esses dois. Mas é nóis, galerinha. Lembrando, vou deixar os links para vocês aí na descrição do vídeo. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Ui.